Fala aí, mano. Beleza? Como que tá essa sniper? Ah, essa sniper aqui, ela está boa, né? Tá boa, né? É, ela está. Beleza. Eu posso ir pra laça da cobertura, beleza? Não, eu quero que você morra. Obrigado. Quer comprar sua dog tag, chaveiro ou camisa personalizável do jeito que você quer? Então faça sua dog tag com quem entende. Dog Tag Clan, link na descrição. Fala, piratas. Aqui quem fala com vocês é o Rafael do canal Pirata Play. E hoje, galera, estou trazendo para vocês mais uma gameplay aqui de Battlefield 4 aqui, jogando no mapa que eu não sei o nome do mapa, que é a primeira vez que eu estou jogando esse mapa, acredite. Opa, eita, eita, morre. Vai morrer, pelo menos. Vamos ficar deitado aqui no chão, porque agora ficou tenso. Mas beleza, eu estou jogando um Team Fmatch aqui no mapa que eu nunca joguei na minha vida, cara. É verdade, eu nunca joguei nesse mapa. Eu sei que ela é da DLC Dragon's Thief. Então bora lá, vamos esperar esse cara aparecer. Aparece aí, o Zé Mané. É, o cara não quer vir, então nós vamos até ele. Então a gente se prepara aqui, ó. Ó, 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 ó. Beleza, que tiro bonito, que tiro bonito. Vamos lá, vamos lá. Opa, olha ali, 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 ali. Tudo ali no cantinho, tudo ali no cantinho. Opa, 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 opa. Morre, 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 morre. Nossa, véi do céu. Engraçado você. Mas beleza, já estamos ali, ó. Já vamos spawnar ali. Já não spawn não, na verdade. Vamos jogar a granadinha ali que mata todo mundo, que mata geral. Ó, 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 ó. Ih, não matou ninguém. Ó, ali, 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 ali. Ele vai aparecer. Ele vai pra... Opa, ali, esquerda, 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 esquerda. Ai, vamos pular aqui. Ai, meu Deus do céu. O cara vai vir tudo ali, ó. No cantinho, no cantinho, no cantinho, no cantinho, no cantinho. Morre, 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 morre. Ai, véi, explodiu. Revive, revive, revive. Boa, boa, boa. Nossa, não consigo ver. Revive o cara ali, revive o cara ali. Puts, não consigo reviver o cara. Foi mal, cara. Vamos deixar ele pra lá, então. E bora simbora. Vamos lá. Revive aí, morre aí. Não, ele não morreu, ó. Viu como é só a pessoa do bem? Beleza, vamos procurar o cara aqui. Nossa, eu tô meio zoado pra jogar hoje. Olha as novidades. Vamos lá, vamos simbora aqui, ó. Tem cara aqui, sempre tem cara aqui. É, eu não sei se sempre tem cara aqui, porque, como eu falei, é a primeira vez que eu tô jogando nesse mapa. Então, bora. Vamos ver se tem cara aqui em cima. Ele tem, ó. Mas não sei como faz pra subir. Como eu falei, olha só. Que delicinha por trás. Ai, que delícia, cara. Vamos vir aqui. Nossa, esse container aqui é da hora, hein. Os caras nunca vão descobrir que eu estou aqui, enquanto eles estão todos lá em cima. Porque eu sou o cara que fica aqui. Vamos lá, vamos procurar os caras. Eu não sei mesmo como que faz pra subir ali. Ah, por aqui, ó. Eu tô esperando o momento certo de alguém pular ali pra eu matar de novo. Então, vamos subir a escadinha da Alegria Suprema. Porque a escadinha da Alegria Suprema, ela nos ajuda a subir nos lugares que tem que ser supremos. Agora que a gente subir no lugar supremo, a gente desce. Uou! Beleza, descemos. E vamos procurar os inimigos que nós queremos matar. Porque eu não sei onde eles estão e vocês também não. Ah, tudo aqui, ó. Tudo aqui. O cara morreu é porque tá tudo aqui. Ó, 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 ó. Ali, ali, ali. Ai, vai do céu! Do céu! Beleza, já tamo indo ali pro Rio de Janeiro, pras favelas do Rio de Janeiro. Olha lá, a granada vai explodir. Meu Deus! Meu Deus! Tem cara da onde? Da onde? Beleza, tamo indo pelo esgoto. Indo pelo esgoto porque o esgoto lava a gente. Ó, o cara nada no esgoto, mano. Vai tirando. Olha, vamos vir aqui. Todo mundo aqui. Que belezinha da supreminha, bonita, hein? Ó, o kit médico aí pra você. Ih, foi mal. Não consegui. Foi mal. Vamos lá, vamos procurar ali. Ó, lá, 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 lá. Eita, eita, eita. Vamos correr pelo esgoto. O esgoto é o segredo, mano. Eu sempre quis andar no esgoto, cara. Você tem demência? Eu sempre quis andar no esgoto, cara. Vamos lá, minha mãe não deixava. Vamos embora, vamos embora. Olha ali, olha ali, olha ali. Aqui, 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 ó. Ô, roba-fregue, roba-fregue. Ó, caramba, mano. Você matou todos. Deixou um só para mim. Oba, peguei mais um. Peguei mais um. Peguei o Ragnar Lottbrook. Se você não conhece a referência, está passando na tela o que é o Ragnar Lottbrook. Vamos vir aqui pelo esgoto. Mano, eu sempre quis andar no esgoto, cara. Muito da hora. Opa, 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 opa. Nossa. Nossa, eu não sabia se eu ia... Não sabia. Beleza, já vamos vir aqui. Jogar a granada que explode. Vamos voltar. Olha só, tem cara ali que eu vi. Pelo esgoto, pelo meu esgoto. Beleza, peguei o cara no esgoto. Eu que mando no esgoto. Eu sou o rei do esgoto. Vamos lá. Uhul, da hora, mano. O esgoto aqui, flutuante. Cheio de coisas no esgoto. Vamos lá. E é o esgoto da hora. Vamos lá. Ó, tem cara aqui, galera. Sempre tem cara aqui, pelo que eu estou percebendo nesse mapa aqui. Então vamos vir aqui, na casinha, que sempre tem cara aqui. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Mano, na... Ah, velho, como? Ah, mano. Beleza, já nasci aqui no Spawn Bacon. Vamos jogar a granada ali que mata geral. Olha lá, vai. Mata geral, granada que mata geral. Ô, granada. Ai, ai, ai. Ai, velho. Ah. Beleza, já estou chegando aqui com tudo aqui nessa guerra louca aqui. Vamos jogar a granada que mata geral. Opa, revive aí, cara. Revive aí, revive aí. Toma um kit médico aí pra você. Bora, 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 bora. Eita, 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 eita. Opa, eita, pega. Vem aqui, ô, Jagger. Vem aqui. Ó, tem outro aqui. Eu tenho outro otário aqui. Morre, morre, morre. Não, morre não. Fica vivão aí. Fica vivão aqui. Preciso recarregar minha vida. O cara não tá... Ih, mãe. Olha aí, ó. Na casinha que eu tô morrendo toda hora. Já vi um cara passando ali. Eu não sei porque eu joguei essa granada, sendo que ela não vai alcançar ali. Mas beleza. Caramba, mano. Essa casinha aqui, ela mata nós todos. Então, nós temos que dar um jeito de não morrer. Olha, ó, ó, ó. Ah, mano. Aê, mano. Boa. Beleza, matei barbeiro. Matei barbeiro. Bora lá. Vou morrer. Ah, morre, morre, morre. Boa, morreu. Vamos lá, vamos voltar aqui. Sempre tem cara aqui, mano. O que eu tô percebendo aqui, sempre tem gente aqui, cara. Da hora essa parte do mapa que só tem gente aqui. Então, o que que nós vamos fazer? Vim correndo. Opa. Acho que eu achei. Acho que eu achei todo mundo. Ó o spawn beacon aí deles. Ai, tá. Vamos sair correndo. Vamos sair correndo. Ai, ai, ai. Boa. Boa, 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 boa. Vamos dar uma recarga fácil aqui. Esperar os caras subir. Os caras vão subir. Quando ele subir... Eita, priula. Já tão jogando granadinha. Show ali. Explode. Ó, ó, ó. Eles vão vir. Ah, Ragnalot Brook. Fala aí, mano. Beleza? Como que tá essa sniper? Ah, essa sniper aqui, ela está boa, né? Tá boa, né? É, ela está. Beleza. Eu posso ir pra lá e se dar cobertura, beleza? Não. Eu quero que você morra. Obrigado. Beleza, galera. Mudou o mapa aqui porque o servidor caiu. Sim, o servidor lá do cara tinha caído. E dessa vez não foi minha internet. É verdade, hein? E quando eu digo que é verdade, é porque é verdade. E dessa vez não foi minha internet. Então, bora lá. Vamos já pegar aqui o kit médico pra nós recuperarmos nossa vida sinistrosamente. Eita, eita, eita. Nossa, eu não sabia se eu atirava no meu amigo, se eu atirava no inimigo. Eu não sabia de mais nada. Vamos lá. Vamos subir aqui esse container mágico. Esse container mágico tem gente aqui. Ó, ó, ó. Eu sabia que tinha gente aqui. Aê, boa. Obrigado pelo cobrar o freg e ao mesmo tempo me ajudar. Vamos lá. Vamos procurar. Eu acho que era um cara ali, mas não tô nem aí. Ó, 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 ó. Uh, mas ficou com um trezinho de vida, mano. Foi speed mesmo esse cara, velho. Beleza. Bem, eu troquei de servidor, mas esse servidor tá meio lagado. Esse servidor tá bem ruim, pra falar a verdade. Vamos lá. Vamos jogar a granada ali. Vamos jogar a granada. Joguei a granada. Olha lá. Vamos vir aqui. Vamos recuperar aqui o cara aqui que tinha morrido. Mas eu ressuscitei ele. Vamos lá. Vamos vir aqui. Vamos subir. Vamos subir. Sobe. Aê. Opa. Ó, ó, ó. Morre, 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 morre. Se eu acertar os tiros, eu acertei todos os tiros nele, hein. Vocês viram? Eu sou incrível. Vamos lá. Vamos subir aqui. Opa. Pera aí. Não vamos subir tão simples assim, não. Tem gente. Ó, ó ali, ó. Falei, pô. Eu falei, pô. Tem gente ali. Vamos lá. Tem mais gente aqui. Tem mais gente ali, ó. Eu vi o cara vindo ali. Ó, nas cegas. Ó, mas eu ia pegar o cara nas cegas, mano. Vamos vir aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos por trás aqui, porque por trás tem gente. Nossa, mano. Tem muita gente aqui, mano. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Olha ali. Se eu acertasse os tiros em alguém, eu saberia o que eu ia fazer. Beleza. Ai, ai. Vamos jogar granada. Granada, não. Não quero morrer. Vamos jogar. Revivei, cara. Revivei. Revivei. Ali, 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 ali. Nossa, mano. Se esse cara descer. Ai, ai, ai. Eu tava indo bem. Beleza. Ó, o cara já tá aqui. Eu já acabei de spawner. Vai. Nossa, eu acabei de falar em que aqui? Hebraico? Sei lá, velho. Vamos lá. Nossa, mesmo que o Lego eu consigo matar, eu jogo muito mesmo. Meu Deus do céu. Ó, o cara ali, ó. Nossa, os caras. Nossa, eu não jogo muito, não. Olha, ó. Vamos jogar granada ali. Vamos jogar. Vamos reviver o cara aqui. Revivei. Toma kit médico aí. Toma kit médico. Jogo infeliz. Jogo infeliz. Olha ali, ó. A granada ali que vai explodir legal todo mundo. Explodiu um. Revivei um. Ah, double kill. Beleza. Dei a revivência. Dei a revivência. Morri. Mano, de novo para você. Você tem que morrer. É isso. Beleza, galera. Spawnei aqui e peguei aquela sniper matadora que todo mundo mata com a sniper matadora. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Aparece aí. Nossa, mas foi no pé esse tiro, mano. Cadê? Onde mais? Onde mais? Onde mais? Eu não vou reviver você porque senão eu vou perder a sniper matadora que mata todo mundo. Ah, mano. Ah, mano. Moral, velho. Na moral, velho. Olha a granada. Olha a granada. Ai. Mano. Na moral. Olha. Olha. Pô, eu não consigo jogar a granada. Olha. Olha a granada. Ó. Manuco, eu não posso jogar a granada, não. Por favor. Eu posso? Beleza. Olha a cara ali. Olha, 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 olha. Mano, na moral. É jogar a granada e morrer. É impressionante. Bem, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, não deixem de dar o seu joinha. O seu favorito de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e compartilhar esses vídeos nas redes sociais. E curtir a nossa página lá no Facebook. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Até mais. E... Morre! Morre! Morreu, velho. Ah, fui. Tá lá embaixo já, ó. Eu vou dar um bolívo de sniper hoje, cara. De sniper. Olha lá, ó, 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 ó. FANTASTIC! FANTASTICO! Vem, ó, Bolívo, bom. Vem para mim. Vem para o papai. Vem, filhinho. Vem pro papai aqui. Ó lá, ó lá, ó, Bolívo, ó, Bolívo.